Salve família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou trazendo um vídeo de Free Fire para vocês, jogando o Duo ranqueado com o parceiro Rico. E eu vou estar mostrando um pouquinho da minha movimentação, galera, no teclado e no mouse, como é que se faz para dar aquele desruxadão insano, beleza? Então eu espero que vocês curtam. Peço desculpa pelo áudio, cara, que eu estou puxando o áudio da câmera, da webcam. O meu headset está muito zoado. Eu só utilizo ele mesmo só para estar ouvindo o som mesmo, só para estar ouvindo as coisas, beleza? Então eu espero que vocês curtam. Se vocês curtirem e tiver um bom feedback, eu trago aí a sensibilidade, essas paradas aí, tá bom? Só para estar mostrando para vocês, no caso, a versão desse emulador aqui, eu estou utilizando aí a versão 4.140, se eu não me engano, é isso aqui. Mas se eu não for, eu acho que é isso mesmo. 4.140, tá aqui, tá bom? Então vamos lá, eu espero que vocês curtam. Vamos que vamos, doidão, e deixa aquele like bolado. Tamo junto, é nóis. Trocação insano. Ah, aquele é caído em cima, doido. Tá entrando aí, doidão. Os caras estão aqui já? Matei no pijama. Que isso, doidão. Só que eu não tenho arma. Tem arma aí para me dropar? Tem, vem cá, só vai. Eu matei na dorzinha, velho. Toma aqui uma M14. Só dropar. Vamos caçar. Eu vou x se quiser. Eu quero, mas vamos caçar rápido. Os caras estão aqui já? Mano, eu vi só um caiu ali, mano. Já regaço, né? Só para lá dar de ser visto. Pega a pistola ali de cura. Peguei já. Bootei e tá rapidinho. Mas ele jogava, é... CS go, desde criança. Só que... Eita! Você que estourou essa mina? Não, o que é isso? A mina aqui estourou. Tava desativada, doidão. Eu só botei a cara assim. Tava assim. Ai, que burro. Dá zero para ele. Olha isso! O que é isso, doidão? Caralho, ó. Não tinha mina aqui. Caralho, meu pistola é que tal. Caralho, o que é? Caralho, doidão. Eita! Errou o tiro todo. Ai, meu colete. Caralho, meu colete. E não tem ninguém aqui em cima. Caralho, doido. Estourou meu colete todo. Essa mina... A mina tava desativada, doidão. Quer dizer, aparentemente estava desativada. Passou gente aqui, amor. Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério, jogador? Ah, sério? Ah, com certeza. Aqui, tem estoque aqui em cima aqui, ó. Três. Opa! Daí eu tô... Vou botar na tua coleta. Você acha uma boca sobre a mim? Opa, esse cara aqui eu tô colocando ela. Você não me falou, velho. Opa! O cara ali, ó. Tirando a gente. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Tá onde que será? Tá aqui na frente, ó. Tá aqui, ó. O outro, olha aí, cara. Ô, ô. Vê se tem gel, calma aí. Tem dois gel, eu pego um aqui pra você, ó. Eu peguei um, você pega o outro. Quem falou da boca, tá meio desgraçado. Nunca nem vi. O teu nome também não lembro. Nunca nem vi, não. Nem vi, mano. Olhei rapidinho aí. Ah, vamos segurar eles, né? Tem um ali, ó, só. Tem um ali, ó. Você não deu a volta? Olha lá, olha lá, correndo mal na derrota, na derrota. Vem cá, cheguei, cheguei, cheguei. Vem, doidão, vem, doidão. Vem, doidão. Doido, doido. Fala, relaxa. Eu dei tiro pro caralho aí. Matei. Tem mais um aí. Tem não, tem não. Aqui tem um na pedra, na pedra. Deita aí. Caralho, tá um bichão mesmo. Ali, ó. Na direita. Tá andando. Ai, o gás tá batendo. Melhor descer. Fala a posição. Aí, tornei esse. Trinta. Casa de madeira. Tem lá onde? Tem onde? Não sei. No trinta tem lá, a casa de madeira, hein? Opa! Ó, atrás. Gastei meu gelo, hein? Tá. O cara não tinha nada, não. Eu tinha mandado. Tava com quantos? Tava com dois. Tava, bora pegar a esquerda. Não, peraí. Deixa eu fazer um aqui, aqui. Ó, tem gente. Acho que... Eita. Dá uma travada aqui. Pega aqui, ó. Pega aqui. Pega lá embaixo. Lá embaixo. Opa, pega a treta, pega a treta, pega a treta. Tem mais um. E o outro lado. Ufa! Bugou. Bugou, viu? Vai querer descer? Tá lá no gelo, não tá? Tá lá... Ah, atrás da arma. Atrás da arma. Foi, foi, foi. Bora, bora. Pô, eu tô só com aqui, ó, mano. Eu tô só miando os caras. Ô, cuidado, mina, 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 mina. Cuidado. Ah, foi você? Não, tem mina aqui. Não, foi você? Instalarei agora. Em cima, em cima, em cima. Tá em cima, não. Não, sai. Cuidado aí, doidão. Aí, o carinha aí. Sai daí, sai daí. O cara tá na pedra. Tá na pedra? Aqui nessa pedra aqui atrás, pô. Sobe, 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 sobe. Fora! Fora do show, porra! Uuuuh! Opa! Tamo junto é nóis doidão